No mês passado, a gente contou aqui a história do Hino dos Juventus. Hoje nós vamos falar de um outro símbolo do clube, o Moleque Travesso, o mascote. Olá pessoal, tudo bem? Você que mora na Moca com certeza já viu o Moleque Travesso em vários lugares, grafitado numa parede, numa camiseta, num chaveiro. Num adesivo. Mas hoje nós vamos mostrar aqui várias versões desse mascote, várias aparições dele, várias formas nas quais esse personagem foi retratado ao longo dos anos. Vamos ver juntos? E essa versão que a gente mostra primeiro é a versão oficial do personagem, o Moleque Travesso, que a gente encontra no site do Clube Atlético Juventus. Essa versão o clube utiliza nas suas publicações oficiais e nela a gente encontra as características do personagem do Moleque Travesso, que mostram a peraltice do garoto, mostram como ele é travesso e a gente encontra isso nessas sardas que ele tem no rosto, no bonezinho de lado e no estilingue, na tiradeira que ele tem ali no calção. Ele tá com as mãos pra trás, numa pose aí, meio de fingindo que é um garoto comportado, né? Então vamos agora para o passado e essa aqui deve ser provavelmente a primeira aparição do Moleque Travesso, ainda não com esse nome, mas como nome de garoto, ele aparece numa charge de jornal que deve ter sido publicada em a Gazeta Esportiva nos anos 30. O Juventus era o time mais jovem da divisão, tinha sido recém-promovido e por isso era chamado de garoto. E o mosqueteiro ali que tá sofrendo uma traquinagem, uma arte do menino, é o nada mais nada menos que o Corinthians, é claro, né? E então a gente já vê que provavelmente essa aqui é uma das primeiras aparições do Moleque Travesso, ele já estava aprontando pra cima do Coringão. Quando o jornalzinho O Garoto Travesso foi lançado em 1949, pra falar do dia-a-dia do clube, o politicamente incorreto não existia. Se existisse, certamente o garotinho não apareceria fumando desse jeito. É uma versão bem mais malandra, bem mais peralta e bem mais, sei lá, é um menor infrator praticamente. Assim como o pica-pau do desenho animado começou bem maluco e foi ficando mais mansinho e mais bonitinho, né? Com o passar do tempo, o Moleque Travesso também foi repaginado aqui. O clube comemorava seus primeiros 40 anos em 1964 e com essa ilustração, um Moleque Travesso bem mais bonzinho. Claro que o clube queria passar aqui uma imagem também de um clube familiar. Afinal de contas, a sede social estava nascendo a todo vapor, Juventus vendendo seus títulos. Com certeza o Moleque Travesso estava retratando esse novo posicionamento do clube. Esse novo Moleque Travesso mais simpático aparece também aqui nesse timbre, né? De correspondências dos Juventus aqui que você vê. Aparece também nesse cartaz anunciando o lançamento da sede social dos Juventus. Olha só, você vê que mesmo sendo mais simpático, mesmo sendo um Moleque Travesso mais agradável, né? Mais bonitinho, ele ainda tem na mão dele o estilingue, que caracteriza realmente a travessura. Agora, em 1967, o Juventus realizou a sua primeira festa da cerveja. E para isso, foi lançada essa caneca comemorativa do evento. Nela aparece o Moleque Travesso numa versão alemãzinha. Ele está usando um chapeuzinho típico aí de Oktoberfest, com duas canecas de cerveja, hein? Não basta uma só, não. Então, volta aqui a gente falar que não existia politicamente incorreto na época. Parece que tomar cerveja não era bem um problema para um garoto peralta como esse aí. Em 1974, o Juventus fazia seus 50 anos e o Moleque Travesso ganhava uma nova cara também nesse chaveiro comemorativo ao Jubileu de Ouro do Juventus. Você vê que o Moleque Travesso ganha um novo contorno, uma nova cabeça dele mais ovalada, né? Sem perder as características dele, mas aqui com um estilo mais anos 70, estilo mais para a época. Dois anos depois, em 76, aparecia um outro Moleque Travesso, também no mesmo estilo da época, dos anos 70. Um Moleque Travesso, esse aqui um pouquinho mais fofinho, né? E ele tem ainda, como não podia deixar de ser, o bonazinho, o estilingue. E essa versão, esse desenho aqui, apareceu em classificados, em anúncios de jornal que o Juventus fez na época, procurando interessados em vender o Amigão, que era o novo plano que o Juventus estava lançando naquela época para atrair mais sócios. Então, esse Moleque Travesso, inclusive, né? Esse Moleque Travesso desse desenho mais fofinho, inclusive, já foi usado até em bandeirões da torcida Setor 2. Aqui, mais um desenho seguindo o mesmo estilo de Moleque Travesso, gordinho, fofinho, com o timbre do Juventus que o clube utilizava na época, uma fonte avant-garde, bem legalzinha. Infelizmente, a gente não tem o nome do estúdio que fez esse projeto gráfico, que nem do artista que criou essa versão do Moleque Travesso, como nós não temos a informação de praticamente nenhum dos autores dos desenhos que estão aparecendo aqui no vídeo. Inclusive, se você souber o nome desses artistas, é claro que você pode comentar aí, e mandar mensagem para a gente, que a gente vai fazer o devido crédito no vídeo. Bom, essa aqui é uma versão muito comum de aparecer em impressos, em revistas, em guias do Campeonato Paulista. Traz o Moleque Travesso encostado no distintivo, e agora ele muda também algumas características, alguns elementos, ele passa a ter olhos azuis e cabelinho loiro. Não sei muito bem se isso é um retrato de um italianinho, né? Mas o cabelo é meio enroladinho, então até tem um jeito de italianinho, sim. Essa versão foi bastante utilizada, bastante comum de aparecer nos anos 90, até os anos 2000 também. Bom, aqui mais uma charge também do Moleque Travesso, também uma charge um pouco mais recente, ele aparece novamente loiro, e aparece com uma camisa, um calção aí, que remetem aos uniformes da Adidas, né? Tem os três listras dos lados, né? O uniforme mais icônico do Juventus para muita gente. Aqui temos uma outra releitura, aqui moreninho, ela aparece na capa do livro Glórias de um Moleque Travesso, livro que foi escrito pelo Fernando Galopo, pelo Vicente Romano Neto e pelo Ângelo Agarelli, e que conta a história do clube. Na capa, então, do livro, ele aparece retratado desse jeito aí. Aqui temos mais uma charge bem moderna, essa aqui é uma releitura daquela bela história do Corinthians sendo perseguido pelo Juventus, né? Então, nós temos o Moleque Travesso roubando a liderança, né? Que é representada pela bola do mosqueteiro, mas uma charge bem legal, bem recente essa aí. Muito popular é o desenho do Moleque Travesso que aparece nas camisetas Moca e Moca vendidas pela camiseteria de Moca. Só que muita gente não percebe que esse Moleque Travesso é um pouco diferente, ele tem aquele símbolo na mão ali, no metal, né? Do heavy metal, do rock and roll. Quem estuda nas escolinhas de esportes do Juventus vê uma outra figura do Moleque Travesso que aparece nos uniformes, nas costas, mas especificamente aí, como você vê nessa figura, mais rechonchudinha, mais risonha do Moleque Travesso acenando, dando seu tchauzinho. Aqui, um olhar mais detalhado nessa figura, essa versão do Moleque Travesso, ela é comercializada nos produtos da Grenai Branco, que é a loja oficial do clube, e é por isso que ela aparece nos uniformes de treino que são vendidos nessa loja. A torcida Ju Jovem também tem um bandeirão em que aparece o Moleque Travesso. Esse é um bandeirão antigo e essa versão do Moleque, que é um tanto estranha, na verdade, né? Então, o rosto meio esquisito. Mas a torcida Ju Jovem também repaginou o Moleque e nós vamos ver agora como é que ficou. É, nessa arte da torcida Ju Jovem, quando ela completou 40 anos, tem vários Moleques Travessos diferentes, né? Várias versões que eles utilizam. E todas elas têm o Moleque Travesso, uma figura mais malvadona, mais bombadona. Um Moleque Travesso meio pistola, vamos dizer assim. Mais adequado, né? Ao estilo das torcidas organizadas, que é uma coisa mais agressiva. Por ser tão representativo do clube, o Moleque Travesso se tornou uma estatueta, um troféuzinho que o Clube Atlético Juventus entrega em cerimônias especiais para pessoas que colaboram com o clube, atletas, associados, enfim, em várias homenagens e cerimônias do tipo. Mas essa estatueta nunca foi a única representação física do mascote. A gente vê aqui essa espécie de display que ficava na Rua Jabari ao lado desse senhor que era uma figura vendendo suas bandeirinhas. E vamos ver também outras formas, outras versões do Moleque Travesso agora em live action. Em 1962, o Moleque Travesso aparece numa versão em carne e osso, interpretada por um garotinho. Ele está aí ao lado do Clovis, o famoso lendário jogador do Juventus, e de uma Miss, Miss Juventus. A gente vê que essa foto foi tirada em 1962. Lá atrás, inclusive, tem o ano indicado numa faixa, em homenagem ao B, campeonato mundial da seleção brasileira. E essa talvez tenha sido a primeira versão de um Moleque Travesso, bom, pelo menos registrado em fotos assim, foi o que a gente encontrou para colocar aqui nesse vídeo. Em 2008, a Federação Paulista de Futebol lançou os mascotes em carne e osso no Paulistão. Está aí o Moleque Travesso junto com os mascotes dos outros times. E desde então, o Moleque Travesso se tornou uma presença frequente na Javari, sempre assinando para os torcedores, tirando fotos e tudo mais. A fantasia ganhou uma nova versão e você vê aí a máscara nova do Moleque Travesso nessa foto tirada nas piscinas. E no ano passado, as máscaras ganharam mais uma atualização e agora o Moleque Travesso também ganhou uma amiguinha, uma nova companhia. Ela, não sei se é prima, se é parente, se é namorada, se é irmã, mas o que importa é que a Moleque Travesso agora também está do lado do Moleque sempre nos eventos juventinos. Bom, e eu aqui também tenho comigo umas versões em 3D do Moleque Travesso. A gente tem aqui essa versão aqui que é um Biscuit, é um Moleque Travesso em Biscuit que foi vendida na loja Granar em Branco. Aliás, é a única versão que existiu do Moleque Travesso vendida em lojas aqui que eu acho que o Juventus inclusive perde uma oportunidade de fazer um bom produto para ser vendido. Um colecionável é muito legal, né? Aqui ele tem inclusive a pedrinha que ele vai jogar com a tiradeira com o estilingue. Essa aqui é a estatueta do Moleque Travesso que nós ganhamos do manto juventino numa das exposições que fizemos de camisas. Aqui foi em 2015. Faltou falar uma coisa muito importante sobre o Moleque Travesso que é a história dele. Como surgiu esse personagem, esse mascote. Como é que o Juventus ganhou esse apelido. Isso tudo fica para a semana que vem porque é uma história também muito interessante e a gente vai ver então na semana que vem. A gente se vê na próxima semana com esse vídeo contando a história do Moleque Travesso e também no nosso vídeo semanal de atualização da coleção. Mais um vídeo de unboxing na semana que vem. Abraço, pessoal. Até mais. E aí